E nós vamos começar a fazer agora uma... o que? O que? O que? Uma esfirra de... Carne! Esfirra de carne, muito bem! Vamos começar agora, vem com a gente! Olha só, aqui a gente já picou bastante cebola, tomate e aqui embaixo, ó, tá? A carne moída, já temperadinha com alho. Aí nós temos aqui o meu pizzaiouro. Tá muito gelado, é jamão até. Tá gelada a carne? Tá, muito. Vamos lá, salve esse recheio aí. Será que vai ficar bom? Vai, vai, confia. Ai, que delícia, que delícia! Hum, ó, ó. Esfirra de carne, de primeira, hein? Hum, é a minha preferida. Ó, tá dizendo 250 ml de água, onde é? É, aqui, ó. Aqui, 250 ml de água, bora, bora. 250 ml de água, bora, bora. Vai, coloquei. Deixa um pouco. Vai? Vai, foi 30 segundos, tá bom? E agora, 10 gramas de fermento biológico, tá, gente? Tem que ser do biológico, senão não vai dar coisa boa. Senão não dá certo, né? Bora, coloca aqui. Espera aí. Abre aí, tudo. Aí, muito bem. Agora o açúcar, 65 gramas de açúcar. Agora a gente vai colocar 400 gramas de farinha de brigo, bora, segura. Ah, não repara, olha, porque aqui, ó, isso aqui tá atrapalhando, mas tudo bem, dá pra fazer. Vai, coloca. Foi mais. Agora a gente vai colocar o óleo. O óleo é só 100 ml, tá? Então eu vou colocar só um pouquinho assim, ó, no olhômetro, tá? Pronto, 100 ml já deu, 100. E agora eu não lembro mais. Então, aí na receita tá dizendo que é uma colher de sopa de sal. Como a gente não quer virar hipertenso, né? Segura aqui. Aí a gente vai colocar um pouco menos. Vira aqui assim. Colocar só meia colher. E mesmo assim é uma colher pequena, não é de sopa. Porque não precisa tanto sal assim, né? Aí a gente começa agora a mexer o óleo, o sal e a farinha. Isso, agora lembra aquela mistura que a gente fez, ó, essa aqui? Agora o Arthur vai colocando. Vai, filho, vem colocando aqui. Isso, e eu vou mexer. Espera, vai ficar bom. Vai. Isso, até ficar tudo assim, ó. Essa é a parte que eu mais gosto, hein? É o quê? A parte que eu mais gosto é que você faz assim, ó. Vai ficando... Vai ficando bom? Vai. Gente, será que vai ficar boa essa cirra? Vai ficar boa? Vai. Confia. Que nota? 10. Eu acho que vai ficar 10. Olha isso. Olha, gente, a gente deixou aqui meia hora a massa descansando. Olha como a massa cresceu, né? E agora... Né, Arthur? Uhum. E agora a gente... Ó, tá com o recheio aqui já pronto. Aqui, ó, eu vi dizer na internet que é bom salpicar fubá. Só que eu não tenho fubá. Então vai ser milharina mesmo. Vai ser na prática. Né? Então bora lá. Segura aqui. Coloca milharina aí. Será que vai ficar bom? Eu acho, hein? Eu acho que vai ficar uma delícia, hein? Será que tá bonita a massa? Ah, tá muito bonita. Assim fica maradinho. Igual o cirra do Habib, gente, sabe? Não, vai ficar bem parecido. Vamos, agora dá um pause aí. Olha. Olha só. A gente tá sem aquele rolo de amassar a massa de pão, sabe? Aí a gente faz o quê? Com uma... Com o que é isso? Uma garrafa. Olha como dá certo, ó. É, com o kit e vem em casa pra fazer assim. Olha aqui, ó. Opa, opa, opa. Viu? É, fica melhor, né? Bom, agora vamos ver como é isso. Olha, mais artesanal impossível, né? Cadê? Abre um pouquinho mais. Apera aí. Olha, gente, a criatividade, hein? É verdade, filho. Deu certo? Tá dando certo aí? E agora, pra finalizar, a gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho de recheio, colocar na esfirra e dar uma apertadinha, ó. Mesma coisa aqui. Filma aqui, Arthur. Ó. Ó o recheio, tá vendo? Hum... Hum, que delícia. Hum, imagina quando estiver pronto. Bem assadinha, né? Hum... Vem, pros nossos telespectadores verem. Ó, depois que uma esfirra desse cair no gosto do povo, né, Arthur? O Rabibs vai até falar. Porque vai falar, não, a gente quer... O Rabibs diz, vai tentar copiar. Vai tentar copiar. Não, eu quero esfirra dos hortais. A gente tá perdendo muito. Pode, pode, pessoal. Ó, gente, agora o toque final é gema de ovo. Acredita? Aqui, ó. Ó, você vai passar assim, ó. Com o pincel, se você tiver o pincel pra passar, pode passar. A gente decidiu fazer algumas esfirras fechadas, né, Arthur? É. Outras, algumas são abertas e outras são fechadas. Essas aí são as fechadas. É, porque... E aí vai pintando, galera. Vai pintando. Oi, gente. Aqui tá a nossa belíssima esfirra pronta, né? Nota 10. Agora vamos provar, né? Pra ver se tá bom. Bom? Eita! E olha só, a gente fez esfirras abertas e as fechadas. Dá uma olhada nisso. Ficou muito gostoso. Então valeu. Que vocês terem que cozinhar com os nossos filhos, porque a gente gera memórias afetivas e momentos lindos. Não é isso? Beijo. Te amo. Tchau. Tchau.